Lília, nos fale qual é a atual situação financeira da entidade. A gente sabe que a entidade recebe repasses da prefeitura, do governo, mas eu gostaria que você nos falasse sobre como que está a situação hoje em dia. A gente sabe que são 13 funcionários e hoje vocês estão com 7 crianças. Bom dia. Bom dia. Então, Roseli, a nossa situação lá no lar depende muito de planos de trabalhos que a gente manda para outras cidades que fazem parte da nossa comarca. Como findou o ano, o ano de 2021, iniciou o 2022, nós estamos com o salário de janeiro de todos esses funcionários atrasados. Por quê? O plano encerra em 30 de dezembro. E até que esse plano seja aprovado novamente, vai ser agora no mês de fevereiro. Então, nós não podemos pagar retroativo, né? Então, nós temos que pagar somente o mês de fevereiro, da agora de fevereiro para a frente, assim que for aprovado. Sim. O Lar São Francisco de Assis, ele recebe crianças não só de Piuí, né, Lília? Não. Nós recebemos crianças de Doresópolis, São Roque, Vargem Bonita e Capitório. Sim. Então, vários municípios aqui da região. Lília, e como que se faz todo ano, então, essa época, essa dificuldade para poder manter ali as crianças e os funcionários também, que a gente sabe que não podem ser dispensados, por quê? Nos conte. Então, nós dependemos desses funcionários porque a nossa demanda é rotativa. Então, ao mesmo tempo que a gente tem sete crianças, a gente pode ter 20, né? Porque a nossa instituição acolhe até 20 crianças. Então, essa demanda é muito rotativa. E se eu dispensar funcionário, depois vai gerar um grande transtorno para a instituição. Porque se havendo mais crianças, como que eu vou controlar toda a entrada, saída, almoço, banho, café? Então, é muito complicado. Lília, vocês já têm recebido algum tipo de ajuda? Então, nós fizemos ontem, né, uma campanha entre nós lá e o pessoal da diretoria. Conseguimos angariar algum para pagar uma funcionária, porque nós estamos com duas funcionárias doentes e precisam comprar o medicamento, né? Então, a gente conseguiu, assim, um pouco, né? O que a gente conseguiu, a gente passou para ela. E, assim, a gente precisa mesmo que os empresários da cidade, né? As pessoas também que puderem estar contribuindo com a gente lá, porque o nosso déficit hoje é de 30 mil reais. 30 mil reais. Lília, além do dinheiro que as pessoas podem ajudar, o que mais o Lar São Francisco estaria precisando? Então, lá no Lar, a gente aceita qualquer tipo de doação, né? Roupas usadas, calçados, que a gente separa para as crianças usarem também para o nosso bazar. E leite, carne, ovos, tempero, alho, cebola, o que puderem ajudar. A gente aceita qualquer tipo de doação, tanto alimentos, quanto higiene pessoal, quanto roupas. Então, as pessoas que quiserem doar cestas básicas também serão bem-vindas? Podem também. Nossa, muito bem-vindas. Então, Lília, você vai nos deixar aí o Pix para as pessoas que puderem e quiserem se sentir compadecidas aí com a situação do Lar, que faz um bonito trabalho com as crianças já há tantos anos, né? Você vai nos deixar, então, o Pix para as pessoas poderem realizar aí, então, essa ajuda. Sim, eu vou deixar o Pix aqui. E, assim, novamente eu faço esse apelo, né? Os empresários da cidade que puderem estar contribuindo, não só os empresários, né? Os lojistas, as pessoas em geral que puderem nos ajudar, nós ficamos, assim, bem agradecidos mesmo. Gratidão é a que a gente tem por toda a cidade de Piuí e da região que sempre está nos ajudando. E a Ondoeste também que, né, que nos ajuda sempre, né, divulgando as nossas dificuldades e as nossas alegrias também. Tá certo, Lília. Nós aqui da Ondoeste solidarizamos muito com vocês e, sim, vamos, sim, procurar ajudar, né, da melhor forma possível. Esperamos que todos que estão nos ouvindo aí façam um pouquinho de cada um, já é um muito para a entidade, para essas crianças que são assistidas lá pelo Lar São Francisco de Assis. Com certeza, Roseli, muito obrigada. Bom dia a você, Lília. Bom dia a todos.